Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Fernandinho Itaúna ao vivo mais uma vez e olha onde nós estamos, na loja da Havan, ao lado da rodoviária e também do shopping Jardim Norte, então vamos juntos conhecer a loja da Havan, o nosso primeiro passeio aqui em Juiz de Fora, então chega de cansaço, então joga o cansaço para lá e vamos já passear em Juiz de Fora e aproveite descendo no terminal rodoviário Miguel Mansur, já passe já na loja da Havan e no shopping Jardim Norte, então vamos subir aqui, você está ao vivo junto comigo na loja da Havan, então vamos ver os preços aqui, vamos conhecer essa loja aqui que é imensa, ao lado da rodoviária Miguel Mansur, estão aqui em São Dimas, então vamos juntos, nós já estamos em Juiz de Fora, Manchas Termineira, Princesinha de Minas, então boa tarde, tudo de bom, agora são 3 horas e 11 minutos, 3 horas e 11 minutos e esquece cansaço, e foram mais de 3 horas de viagem, Saquarema Rio também passou de 3 horas de viagem, então esquece o cansaço e olha só lá embaixo, olha que espetáculo, olha que visual lindo aqui de cima, então vamos rodar tudo aqui e conhecer, olha as roupas aí, então galera, passe aqui, desceu na rodoviária, primeira coisa, já passe na loja da Havan, ou Havan, como alguns gostam de falar, então não sei qual é a pronúncia correta, Havan, alguns gostam de falar isso, ou Havan, então passe aqui, e você está curtindo aí junto comigo, nesta tarde de segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, acabamos de chegar em JF, Juiz de Fora, e aí nós já estamos aqui conhecendo, fazendo já o nosso primeiro passeio, boa tarde, tudo de bom, Deus te abençoe, e vamos juntos aí, depois vocês pausem a live e reveja os preços, e aí vocês dizem se está caro ou não, ou se está em promoção, se eu ficar olhando o preço aqui de tudo, eu vou me perder um pouco, então você vê aí se os preços estão bons ou não, depois você pausa a live, que ela vai ficar aí no canal do YouTube Fernandinho Itaúna, e também no Facebook, você depois diga aí se está caro ou não, então vamos juntos, já passeando em Juiz de Fora, JF, a Mancha Extermineira, a Princesinha de Minas, aí as sandálias havaianas, olha que espetáculo, olha que maneiro, é bem grande essa loja, na região dos lagos do Rio de Janeiro também tem, em São Pedro, então ali entre São Pedro e Cabo Frio tem uma loja também da Havan, e nós estamos aqui dentro, uma coisa que eu observei, aqui não tem a estátua da Liberdade, essa loja aqui em frente não tem a estátua da Liberdade, isso aí me chamou a atenção, quando eu estava vindo para cá, saindo da rodoviária, é do lado, você a pé mesmo, caminha, estica a perna e já venha passear aqui, então vamos curtir tudo aqui, vamos ver aqui as coisas que tem aqui, então vamos passear, então nós viemos aqui para isso, então não é para ficar cansado, a viagem já foi, já ficou para trás, chegamos graças a Deus, agradecemos a Deus por correr tudo bem, então Deus nos guardou, nos livrou de todos os acidentes, de ônibus quebrar, então mesmo sendo um ônibus, comiu, mas chegamos bem, então vamos juntos, boa tarde, tudo de bom, aí o brinquedo para a criançada, então, sei que tem babies, saiu da rodoviária, precisa passar aqui gente, não deixa para depois, porque aqui é um pouco distante do centro, chegou na rodoviária, já venha logo para cá, porque depois eu vou, não, é longe, é um pouquinho distante do centro, saiu da rodoviária, já vem logo para cá, faça o que eu estou fazendo, que é uma boa sugestão, tá, eu só dou dicas boas, aí ó, brinquedo para garotado, aí já compra um brinquedo aqui para o seu baby, já faça a festa depois de uma grande viagem, então vamos curtir tudo aqui na loja da Havan, você está ao vivo comigo nesta tarde de segunda-feira, nós estamos ao vivo aqui na loja da Havan, ou Havan, boa tarde, tudo de bom, os carrinhos aí, ó, olha que espetáculo aí para a criançada, tem bastante brinquedo aqui, né, tem uma variedade muito grande para a criançada, para todas as idades, melhor dizendo, olha só a infinidade de brinquedos que tem aqui, pessoal, olha aí, criançada, ó, olha que espetáculo, é muito legal, isso aqui é um passeio e tanto, né, andar na loja da Havan, né, é um passeio e tanto, melhor ainda é comprar, então, ó, você está curtindo aí a parte infantil, a parte da garotada, ó, a parte dos babies, ó, muito brinquedo, aí as carretas, olha que maneiro, os carros, ó, olha que show, olha quanta coisa maneira tem aqui, ó, olha as carretas grandes, ó, olha, muito legal, olha que maneiro, ó, isso aqui, ó, inspira até o... seu baby, aquele ser caminhoneiro, vendo isso aí, ó, então, vamos juntos, boa tarde, tudo de bom, Deus te abençoe, aí as cadeiras, ó, ó, mais coisas ali, ó, olha que espetáculo, depois você pausa a live e confira os preços, tá bom? Fechou? aí volta as aulas, ó, segunda-feira que vem retorna as aulas, ó, então, ó, aí, ó, já lembrando a você, Fernando, não me lembra disso, aí, caderno, ó, 14 reais, ó, olha que espetáculo, mais cadernos aqui, ó, você que já tá pensando no material escolar da criançada, aí, ó, ó, caderno 16 matérias, ó, ó, olha que espetáculo, aí, que show, segunda-feira que vem retorna as aulas, mochila, ó, aí, ó, olha que espetáculo, tá vendo como eu penso em tudo pra você? Por isso eu amo esse canal do YouTube Fernandinho Itaúna, né, então, boa tarde, vamos juntos aí, folha, ó, resma, ó, olha que espetáculo, mais mochilas, ó, olha que espetáculo, ó, material escolar, né, já tá tudo pronto, aí, seis reais, gente, olha, olha que espetáculo, sem folhas, ó, seis e noventa e nove, ó, aí, mais coisas aqui, ó, olha que espetáculo, ó, olha que show, nesta tarde de segunda-feira, nós estamos aqui do lado da rodoviária terminal Miguel Mansur São Dimas, estamos na loja da Havan, curtindo tudo aqui, mostrando nesta tarde ao vivo pra você no Facebook, e também você do canal do YouTube Fernandinho Itaúna, faça parte dessa grande família, inscreva-se no canal do YouTube Fernandinho Itaúna, boa tarde, tudo de bom, hoje é segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, aí, tampa para vaso, ó, olha que espetáculo, olha que barato, três horas e oito minutos, boa tarde, aí, mesa, ó, três horas e nove minutos, quinze horas e nove minutos, boa tarde, tudo de bom, vamos juntos aí, bermuda, camisa, cadeiras de praia, ou para piscina, já que juiz de fora não tem praia, então tem piscina, piscina tem, então parque aquático, aqui também tem, então, ou seja, aqui, pessoal, perto da rodoviária, tem o jardim botânico, então é mais um passeio para você, aí os pneus, para quem precisa trocar pneu de carro, ó, aí que espetáculo, aí que espetáculo, ó, tá precisando trocar o pneu, vem e pv, aí, também, então, ó, compra um pneu novo para o seu carro, aí, ó, olha que espetáculo, vai lavar o carro, então, ó, é um grande passeio, aqui, chuveiros, ó, olha que maneiro, fazendo trocar o chuveiro da sua casa, vem um juiz de fora, passa aqui, já leva logo daqui, pessoal, não pensa duas vezes, não, aí, celular, ó, isso aqui é um celular novo, aí, aqui na loja da Havan tem, ó, juiz de fora, JF, compra um celular aqui, JF, juiz de fora, na loja da Havan, aí, mais uma sugestão para você, passe aqui, ó, olha que espetáculo, olha só, olha os preços, depois você pausa a live, mais coisas aqui, bicicleta, aí, para pedalar, olha que interessante, ó, mais uma opção para você, ó, e nós estamos aqui na loja da Havan, olha que maneiro, ó, boa tarde, você tem o S22 Plus? não tenho, tá vendo o senhor? ah, então tá bom, então, tá, valeu, obrigado, tá vendo? até eu já estou vendo o preço de celular aqui, mas infelizmente não tem o S22 Plus, ó, o Galaxy da Samsung, ó, tá vendo? depois, aí, ferros, ó, depois você diz que eu estou entrando aqui só para te mostrar, não, ó, eu entrei para comprar, mas não tinha, aí, parte de informática, ó, roteador, parte de computador, notebook, ó, impressora ali embaixo, a parte aqui de informática, ó, ó, que espetáculo, aí, as TVs, ó, aí, ó, mais coisas aqui, ó, olha quanta coisa legal, olá, boa tarde, tudo bom, tudo ótimo, é, eu pedi ali, se tinha o S22 Plus, mas o rapaz falou que não tem não, é, só o S21, é, eu estava querendo o S22, porque a câmera dele é muito boa, e agora tem o Maitography, um negócio desse, que para fazer gravação e tirar foto à noite, isso que é muito bom, esse S22 Plus, e ele está tendo com preço bom, porque vai lançar o S23, né, o mês que vem, aí ele está diminuindo o valor. Uau, você já achou até por quanto? Cara, eu vi na, só que agora eu não tenho coragem de comprar não, na loja americana, estava por 4, 499, que ele era 6.500, é, a Magazine também fez uma promoção também, mas já voltou para 6,5 mil e pouco, voltou para 5 mil e pouco, e é um aparelho muito bom, é, valeu, obrigado. Está vendo? Até eu estou querendo comprar, viu? Não estou só passeando, vem comprar também, então, aí, de garrafa de café, cafeteira, ó, 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 então, vamos juntos, continuar rodando aqui, na loja da Havan, em Juiz de Fora, boa tarde, 13h24, 13h25, boa tarde, ventiladores, que espetáculo, então, vamos juntos, nós já estamos fazendo o nosso primeiro passeio, assim que chegamos, em Juiz de Fora, no terminal rodoviário, Miguel Mansu, São Dimas, boa tarde, tudo de bom, aí, a cadeirinha para as crianças, ó, para quem tem automóvel, aí, que espetáculo, ó, não pode ficar sem cadeirinha para os babies, ó, olha que espetáculo, é bem grande essa loja, né, aí, jogo de coxa, jogo de toalha, olha só que espetáculo, aqui mais, ó, jogo de banho, aí, ó, quantas coisas bonitas, olha que espetáculo, e rodando aqui, olha os tapetes, vamos ver aqui os tapetes, gente, isso aqui é muito legal, olha que tapetes bonitos, precisando de tapete, aqui é o local ideal, para você comprar tapetes, vamos ver aqui os tapetes, olha que espetáculo, ali, os caixas, ó, saída, mas não é saída que nós queremos, não, aí os caixas, ó, você acompanha tudo, olha que tapete lindo, gente, olha que espetáculo, será que leva ou não, ó, eu acho que eu vou levar um tapete desse, para essa aquarema, até passar a mão aqui, ó, olha que coisa linda, gente, que espetáculo, se eu compro um tapete, olha se roseia aqui, ó, olha que coisa linda, se eu levo um tapete desse, para casa, filho, os convidados, vão ter que entrar descalço, vai ter um lava-pés antes, para pisar em cima desse tapete, né, claro, não vou comprar um tapete desse lindo, gente, fiquei apaixonado por aqueles dois ali, aí mais tapetes aqui, ó, nós estamos vendo aqui os tapetes, ó, aí minha vontade é levar um, aqui já é um pouquinho diferente, ó, tô quase levando um, tem dois ali, que eu fiquei apaixonado, ó, e ver se dá para enrolar pequeno, olha que espetáculo, olha esse, olha que maneiro, a cor, mais um rosa aqui, ó, olha, passa a mão, ele muda, olha só que espetáculo, olha que maneiro, caraca, que show esse, gostei desse tapete, gente, tô aqui apaixonado pelos tapetes, vim para conhecer a cidade, estou aqui na loja da Havan, olhando os tapetes, vê se pode isso, sair da região dos lagos do Rio de Janeiro, para comprar tapete aqui, ó, olha esse, caraca, já ganhei a segunda-feira, depois de mais de seis horas de viagem, já ganhei o dia olhando esses tapetes, olha que legal, ó, você que está até agora aí, então você está curtindo tudo aqui no canal do YouTube Fernandinho, então, ou na e ao vivo no Facebook Fernandinho, e tá, uma boa tarde, tudo de bom, nós estamos na loja da Havan, ao lado da rodoviária aqui, de Juiz de Fora, fiquei encantado com esses dois aqui, ó, ó, vamos rodar ali, ó, olha, eu fiquei apaixonado por aquele tapete ali, eu não sei se eu levo ele, o problema é não sei o volume, mas deixa pra lá, eu vou, depois eu vejo isso, então vamos descer aqui, mas confesso, vamos descer a rampa do Planalto, a rampa da loja da Havan, né, então vamos logo embora, senão eu vou querer levar aquele tapete, marrom ou rosê ali, que eu gostei muito, nossa, muito macio, dá até pra dormir em cima dele, nossa, eu compro aquele tapete ali, as visitas, vão ter que lavar o pé antes, meu filho, não vai pisar de qualquer maneira, não, então, ó, e o lado de fora, aqui o lado de fora, como eu falei pra vocês, aqui não tem a estátua da liberdade, diferente essa loja aqui, não sei qual o motivo, aí, você vê nesse visual ali, Avenida Brasil, o Rio Paraibuna, aqui tem o parque, o Jardim Botânico, que é do outro lado, então, ali tem a entrada do Jardim Botânico, aí os carrinhos, ó, pra você comprar, fazer sua compra aqui, ó, ao sair da rodoviária, do lado fica o Shopping Jardim Norte, que aqui é a região Norte, vamos aqui atrás um pouquinho, ver esse estacionamento, que é gigantesco, vamos dar uma olhada aqui, ó, Boa tarde, onde que eu pego o Uber, aqui, é aqui desse lado, ou aqui, ali, ah, então tá bom, tá, obrigado, aqui tem lanchonete, ó, você pode fazer o seu lanche aqui, se não quiser fazer na rodoviária, então você vem pra cá, então galera, vou ficando por aqui, uma boa tarde, tudo de bom, vou lá no hotel, e depois nós se falamos, Deus abençoe, tudo de bom, tchau, 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 tchau,